Fala rapazes atualam o que o sininho que faz jeito pessoal aqui para mais vídeo no canal e pessoal tem que ir para mais visual com isso só para vocês o 5 , é acorde ao diamante amarelo Roxo e azul . Mas e� em youtube pessoal quer pedir para vocês se inscrever no canal de te Deixa seu like no vídeo e ativar o sininho pra assistir esse vídeo de novo do canal. Se você me apoia muito, traz sempre que você ativou me postar vídeo novo pro canal todo dia, às 8 horas. Tamo junto, né, pessoal? Todo dia vídeo no canal. Então, se você gosta, é bom que se inscreva e ativa o sininho e dê like. E vamos logo, né, pessoal? Lembrando que o canal tem o WhatsApp do KCC, pra você pode participar na descrição. É só entrar lá, você me bateu no palco com vocês. E esse é o melhor jeito de ter que ter contato comigo. Tamo junto e vamos lá. Bom, o primeiro código que eu vou dar pra vocês, estão dando logo, sem roxo. Pegue aí o próximo dos dois códigos, na verdade. Então, eu dou mais 400 amarelos no total. Esse primeiro aqui tá dando mais 100 amarelos. O próximo tá dando mais 300 amarelos. Lembrando, pessoal, que o canal é focado a dar um coisa. Então, caso você procura no canal ficar a dragoz perfeito, bem-vindo a essa logo, é só se inscrever e acompanhar. Beleza, o código que tá dando 100 amarelos. O próximo tá dando mais 300 amarelos, beleza? Beleza, esse código aqui, né? Salvem aí, ajeitar aqui certo pra não tá dando o código errado pra você, né, mano? Isso não é vacilo meu. Beleza, o código que tá dando exatamente 300 amarelos. O próximo tá dando mais 150 roxos, sim. Eu vou deixar o de azul pro último, né, mano? E beleza, esse código aqui. Salve aí, né, mano? Ajeitar aqui certinho pra vocês, né, mano? Beleza, esse código aí. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo, sim. Podem pegar. O próximo código que é o de diamante azul. E talvez muita gente tava esperando, né, mano? Principalmente eu, né, mano? Queria muito diamante azul. Tô necessitando, né? E beleza, esse código aqui é diamante azul. Salvem aí. Ajeitar aqui certinho pra vocês, né, mano? Esse código aqui. Podem pegar aí. Beleza, pessoal. Vou tá acabando o vídeo aqui. Obrigado pra você que viu o vídeo. Lembra de se inscrever no canal e deixar aí no vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, tchau.